Muito obrigado. Eu quero chamar agora, pra entregar a próxima categoria, eu vou chamar a Rosana Starr, que veio acompanhada da doutora Anaí, no caso de família. Se o nosso prêmio fosse um programa, como seria o tema de hoje? Cuida da sua vida. Cadê? Rosana Starr. Se a medida que esse dia eu tava com óculos e com uma peruquinha igual o pessoal tava falando que eu tava com a cara da doutora, por que que eu tô usando isso? Ah, não sei, vai. A minha Rosana e a doutora Anaí da Amigo. Ah, eu não vi. Vamos aplaudir. Ah, mentira. É a Rosana mesmo? Ah, mamãe chegou. Doutora, é um prazer ter ela aqui com a gente. Doutora, você acredita que alguém essa semana eu tava com o cabelinho assim, com o óculos na hora que tá com a cara da senhora? Não, é sério. Eu até vou passar tudo bem. Chegou quando? Ah, mentira. Você desceu. Rosana Starr faz essa personagem, a nossa maravilhosa. Acredita que no dia que eu vi a Rosana, a primeira vez de Elk, eu fiquei em preta. E eu falei, gente do céu, será que é Elk que tá falando comigo? Ou será que eu já subi também? Não tô sabendo. Parabéns. E o Rosana aqui fala, a primeira doutora. Vamos, é o seguinte, vamos entregar o prêmio, que aí elas falam e a gente faz uma menina. Então vamos ver a categoria performance show, vamos ver os indicados. Os indicados são... Categoria performance show, Leandra Gitana, Leila Diva Black, Sasha Zimmer, Bianca Evans, Teresa Brown, Kimberley Ben. Ah, gritei por todas mesmo, que independente, são grandes artistas, pode aplaudir a todas. É lógico que ela, não, 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 também, porque ela só é uma merecedora, mas todas trabalham com ela, são grandes artistas e todas são merecedoras, mas só uma ganha, pode ser quem? Sasha Zimmer. Olha, minha filha. Olha, minha filha. Olha, minha filha, filha, foi horrível. Aí veio a galera. É. Olha, filha. Que aplauso pra Sasha. Ai, filha. Parabéns, viu? A doutora vai passar aqui, quer falar aqui? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tô muito anita, então eu tô mandando em três línguas. Eu tô tremendo. É, acho que é o quarto ano que eu participo e representar, primeiro eu queria mandar um salve pra todas as manas que ainda resistem a fazer show dublando nas noites de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, agora. E isso é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil e acredito que todas nós que fizemos isso a gente faz com muito amor, com muito carinho. Eu também sou meu salve banho, eu sou Reverbado N. Eu também sou DJ, eu sou barman, eu sou eletricista, e eu agora também sou cantora. Eu queria muito cantar minha música aqui. Pode? A capela é o seu rabo Só a Britney E eu queria agradecer Silvete ao Copo Mix Que vai desse prêmio maravilhoso Ao meu pai, a minha mãe, a minha família Que me apoia sempre A todos vocês que fazem esse prêmio Acontece graças a todos vocês E vamos gente dar suporte A nós LGBTs Independente se é no teatro, se é na boate Se é no bloco A gente tem que ocupar todos os lugares Desse Brasil, desse país Obrigado Tem como? Não dá? O que eu faço? Nada? Eu queria fazer uma homenagem Também à doutora Nay Que está lá no caso de família Todos os dias na SBT Estou há 15 anos E encontrei no caso de família Um espaço muito legal Para poder orientar Porque eu acho que todo preconceito Está muito ligado à ignorância Em vários sentidos Mas principalmente no sentido de ignorar respeito Então eu recebo muitos e-mails Muitos agradecimentos mesmo Porque eu oriento pais O número de meninos que se suicidam Porque a família não aceita É enorme De meninas Então a gente está lá Para dar um pontapé no preconceito Em todos os sentidos E é um espaço bem legal Tchaca É uma grande amiga da gente Do programa Já foi muitas vezes Estou com muita saudade de você E eu só tenho a agradecer Então amor e orgulho Está aqui Eu adoro você O que é isso? O Vete Te acho demais Anderson Muito obrigada Rosana e Sá Obrigado também Por trazer a doutora Nay Aqui para a gente hoje A Rosana que estava ontem Na parada Madrinha Criança A mamãe chegou Gente, estou muito feliz Eu ganhei Fui madrinha Sua madrinha Da parada LGBT De São Vicente Doutora Nay É a nossa embaixadora E eu queria convidar todos 25 anos Diniz Brasil Transsex Será no Clube Atlético Ipiranga 25 anos Com o grande espetáculo Eu queria O que eu estou vendo aqui hoje É uma coisa tão gostosa Eu sempre gosto de reivindicar A qualidade de espetáculo Independente de ser Entrega de troféu Essa coisa Eu brigo mesmo Por qualidade de espetáculo Que não é só entrega Às vezes Dos nossos artistas Vamos prestigiar Nossos artistas E o MIS Brasil Esse ano Será realmente Um grande espetáculo Vamos homenagear Um pouquinho da Corinta Um beijo Marcelo Bertoli Pelo carinho Por ter me dado A oportunidade De falar um pouquinho De espetáculo no livro E vamos dar continuidade A tudo isso Um beijo a todos Obrigado 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 Criança Beijo Obrigado 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 Obrigado